Subirudente Esta é a sequencia da Soberita Maraty Mais uma exclusividade da Soberita Maraty Eu falo Como é que é? Eu posso sentir o seu amor A time I want Eu te vejo Eu te vejo Felicata E eu me engano Não me engano Ando no som Zé Ó, bebe Eu pergunto que você pode licitar Em dança as exclusividades da nossa Ita, Cê e a nossa organização aí tá com o outro, tá com o outro tá com o outro eita, tchau, tchau eita, tchau eita, tchau aí, molechando, a turma do céu, né, mano tá com a gente, tá com a galera esperta, ó e a turma legal do sol, embora do salário, coxei na brega, recentemente, lá não adianta, não adianta, é unida E aí, Alberto, a senhora, o homem que atravessa a luta bem no canto, você tá gravando um DVD, eu vi. Ah, super fruta Marti, barra de aula, super fruta, eu gosto que a dente, hands in hands. Sorria com sensação de filmar, assim. Vem, quem vai se matar? Rala, gente! Que legal, tá? Vem, quem vai se matar? Aí, a primeira, dá uma resposta de casa, hein? Nathalie Cabeza da Novartinho, a primeira, dá uma resposta de casa, assim, vai. Alô, viu, tio? Pois é que todos os dois, nós somos fascinados, a povo está chegando, confinados. Os irmãos Castilhos, vambora! Os irmãos Castilhos, vambora! Vem, chamando aqui o povo, na pressa, pegando a curva da formilha. Os irmãos Castilhos, Marteus, a garganta está chegando junto. Sem seguida, tudo mais, tá bonito! Tem muito mais a pé, que é a palavra!